TELA 1 Olá, seja muito bem-vindo. O TELA 1 especial de sexta-feira está no ar. Hoje você vai conferir a programação completa para se divertir no final de semana. Informações sobre o futebol paranaense e os erros de gravação do TELA 1. Eu sou Amanda Furman e eu sou Daniele Vieira. Fique com a gente. O TELA 1 começa agora. Você já sabe o que vai fazer no final de semana? O Curitiba Cultia de hoje traz a programação completa para você não ficar em casa. Olha aí! Enfim, é sexta-feira e eu chego para contar para vocês todas as atrações culturais de Curitiba neste fim de semana. Olha só! Para começar o final de semana mandando muito bem, que tal o show do Jota Quest? Os mineiros sobem ao palco do Curitiba Master Hall hoje à noite divulgando seu novo álbum, que já é o sétimo da carreira. O CD é uma mistura entre o passado e o futuro e foi produzido pelo norte-americano Jerry Barnes, que já produziu álbuns para o Steve Wonder. O show começa hoje à meia-noite e os ingressos estão sendo vendidos no segundo lote a partir de R$ 50,00 a meia-entrada. E continuando no clima mineiro, Alexandre Pires vem à Curitiba com um grupo só para contrariar. A turnê comemorativa aos 25 anos de carreira vem ao Teatro Guaíra hoje às 9 horas da noite. O grupo já vendeu mais de 10 milhões de cópias e ganhou o World Musical Arts e uma indicação ao Grammy Latino. Os ingressos mais baratos custam R$ 206,00 e podem chegar até R$ 506,00. E a agenda cultural não para por aí. No sábado e no domingo, Curitiba recebe o espetáculo A Bela e a Fera, no Teatro Bom Jesus. A trama gera a reflexão da importância da poesia e da música na construção das relações humanas. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Disco Ingressos a partir de R$ 21,00. A banda Strike volta para Curitiba com uma apresentação que promete relembrar os velhos tempos. O show que acontece amanhã é exclusivo para apenas 800 pessoas no Music Hall. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 30,00. E o Curitiba Cult de hoje fica por aqui. Para saber outras atrações, entre no nosso site curitibacult.com.br. Lá você confere tudo o que rola em Curitiba. Até a próxima! O Fora do Tela de hoje te leva até Foz do Iguaçu com a repórter Beatriz Moreira. Confere aí! E eu fico por aqui. O Tela 1 volta na segunda-feira com muito mais informação. Até lá! Oi, pessoal! Eu estou aqui no Intercom em Foz do Iguaçu. E eu aproveitei para dar uma passadinha aqui no Templo Budista de Foz. Ele fica aqui na periferia de Foz do Iguaçu. Como vocês podem dar uma olhada. E eu vou apresentar agora esse que é um dos pontos turísticos aqui de Foz, no Fora do Tela. Oi, pessoal! Para chegar até o Templo em si, você tem que percorrer esse caminho que está aqui atrás de mim. Ele não é muito longo, porém está um dia muito quente aqui em Foz. E por isso a caminhada fica um pouco mais dura. Mas a gente consegue. Bom, apesar do calor e do caminho, a vista é bem legal aqui. Dá a maior sensação de paz. Dá para ver Foz lá no fundo da cidade. O templo foi construído em 1996 por conta da migração chinesa aqui na tripse fronteira, no Paraguai, Argentina e Brasil. Essa estátua gigante aqui é uma das maiores estátuas de Buda do mundo. E as outras estátuas que tem lá atrás são 120 e elas representam cada uma das encarnações de Buda. Dentro é realmente o templo em si. As pessoas acendem velas, pedem pela saúde dos seus entes queridos, também pedem por prosperidade. Infelizmente não podemos filmar lá dentro, mas vale a pena você vir conhecer. E esse hoje foi mais um Fora do Tela. Espero que vocês tenham gostado e que visitem aqui o Templo Budista. O primeiro congresso Mulheres Diante do Trono acontece aqui na Universidade Positivo. Confira mais informações sobre o evento. Na quinta-feira à noite teve início no Teatro Positivo o congresso Mulheres Diante do Trono. O congresso Mulheres Diante do Trono Sul é uma versão mais compacta de um congresso que nós realizamos anualmente em Belo Horizonte, que é o congresso Mulheres Diante do Trono. Em Belo Horizonte nós recebemos cerca de 6 mil mulheres todos os anos nesse congresso. São mulheres que vão do Brasil inteiro para Minas. O congresso Mulheres Diante do Trono está em sua primeira edição aqui na região sul. É esperado o público de 2.400 mulheres. O congresso Mulheres Diante do Trono é liderado pela cantora gospel Ana Paula Valadão. O congresso é um encontro para que as mulheres de várias idades falem sobre religião, família e saúde. Olha, minha perspectiva é ser renovada, ser restaurada, né? Aprender um pouco mais de Deus, o que Deus espera de mim, da minha vida, da Ana, com a minha família, com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus filhos. É isso que eu pretendo. A gente vem cheia de gás, assim, sabendo que vai receber algo de Deus, assim. É o melhor possível. O evento vai até sábado, dia 13 de setembro, e tem início às 9 horas da manhã e se encerra às 10 horas da noite. E você, gosta de desenhos? Compira o que o seu Manuel Sante fez apenas com um lápis de cor e canetinha. As alunas do terceiro ano do curso de jornalismo, Amanda Furman, Jessica Sena, Laís Hauske e Luisa Romagnoli, produziram um documentário no Asilo Socorro aos Necessitados, sobre a vida de alguns idosos que moram por lá. Um dos personagens é o Manuel Sante, que faz desenhos incríveis. Seu Manuel desenha há sete anos e nunca fez cursos. Ele diz que a sua paixão por desenhos veio da vontade de ter quadros. E como não tinha dinheiro para comprar, resolveu começar a desenhar. Sexta-feira é dia de telesporte aqui no Tela 1. O repórter Robert Souza te mantém informado sobre todas as novidades do futebol paranaense. Mais um final de semana, muita bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. E vamos começar falando do Paranaclube, que joga amanhã, 4h10 da tarde, contra o Santa Cruz. Vai estrear o técnico Ricardinho, que após dois anos voltou ao comando da equipe. E vai poder também contar com o Giancarlo. Sua negociação com o Curitiba não foi concretizada e o jogador volta a treinar normalmente com o Paranaclube. O Paranaclube é o 14º colocado da Série B, com 26 pontos. Já o Curitiba, que ganhou no meio de semana da Chapecoense por 3x0, vai até o litoral paulista e enfrentar o Santos. Amanhã, 9h da noite. O Curitiba vai poder contar com força máxima, tirando o Alex, que não tem condições de jogo ainda, devido à lesão que ele sofreu contra o Flamengo pelo jogo da Copa do Brasil. O Curitiba é o 17º colocado com 20 pontos. E o Atlético Paranaense encerra, fecha a rodada do domingo. Ele joga às 6h30 da tarde contra o Vitória na Arena da Baixada. O técnico Claudinei Oliveira pode contar com um novo reforço. O zagueiro Gustavo, ex-Paranaclube, rescindiu seu contrato, já assinou com o Atlético e está liberado para fazer sua estreia no domingo. O Atlético Paranaense perdeu na última rodada para o Grêmio por 1x0 e hoje ocupa a 13ª posição com 25 pontos a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. Na segunda-feira, a Alice Assunção traz todos os resultados do futebol paranaense. Um bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda receberam pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Intercom. A reportagem é de Bruna Teixeira. O curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo ganhou pelo segundo ano consecutivo como melhor agência experimental. Esse reconhecimento veio do maior evento de comunicação do país, o Intercom. O aluno líder do projeto foi Jonathan Pellacchini, que se formou este ano pela universidade e conta para a gente como foi o processo até a conquista desse prêmio. Representar a agência não era só representar aquele ano, o ano de 2013. Era representar tudo aquilo que já tinha sido construído nos anos anteriores. Então você vai para lá carregando essa responsabilidade de representar seus colegas, seus amigos, representar bem e fazer um trabalho bem feito para que você volte sem ter decepcionado eles. A coordenadora da agência, Larissa Mayer, atua na Prétice há sete anos e está feliz com o reconhecimento da agência. Felicidade imensa. Para estagiar na agência, os alunos do curso passam por um processo de seleção, como foi o caso do Vitor Hoffman, aluno do primeiro ano. Ele vai nos contar sobre a expectativa de atuar na melhor agência experimental do país. O que é a Prétice, ela tem um grande renome atualmente e que estando no primeiro ano, o que eu mais quero aqui é aprender, sabe? Eu quero todo mundo que entra aqui e sai com uma boa base para o mercado, sai realmente preparado. E o que eu espero mesmo nesses anos, nesse ano que eu vou ficar aqui, é aprender. O documentário No Olho da Rua, produzido para o TCC das alunas Juliana Cordeiro, Paula Nixizima e Isabela Mayer, venceu o prêmio Expocom Nacional. Ele foi vencedor na modalidade de filme de não-ficção e relata a população que mora na rua e a sua relação com a informação jornalística. Os trabalhos começaram em 2012, ano que entregaram a fundamentação teórica. O orientador do documentário foi o professor Felipe Armata Marinho. O trabalho já ganhou no ano passado o Expocom Regional e o Edital do Futura, no qual o projeto recebeu uma verba e será exibido no canal. E o Tela 1 não pode se despedir sem os erros de gravação de quem passou por nossos estúdios. Já o Curitiba teve a pior... Droga. Tem de evitar que a ocupação... Ok, de novo? Os candidatos ao governo do Estado, Roberto aqui... Quequeão. Nossa, o cabelo não tá legal, gente. Pacientes na garagem do edifício. Pô, gente, você entra ou sai. E deve começar os trabalhos nos próximos dias. Ah, eu paguei, vou ter de volta lá. A prefeitura pretende evitar a ocupação se... Não. Não, 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 não. O povo desse desinteresse, o ro... o replante... A repórter Daniele Vieira... Esqueça, mãe, a gente pode. Pode ser? Tá gravando isso? E o Tela 1 especial de sexta-feira fica por aqui. Mas a segunda-feira a gente volta com muito mais informações. E você também pode participar do nosso jornal enviando fotos, vídeos, críticas e sugestões para tela1 arroba universidadepositivo.com.br Clica aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau! Tchau!